O Bitcoin está sofrendo um pequeno dump, se a gente olhar aqui no último topo, o Bitcoin já caiu aqui cerca de 5%, mais ou menos, 5.3%. E eu vou mostrar para você aqui dois motivos por que isso aqui está acontecendo. E a gente vai olhar juntos também aqui o Ethereum, porque ele perdeu uma zona de suporte aqui muito importante. Será que o Ethereum vai testar esse nível mais embaixo aqui dessa linha? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e muito mais informação nesse vídeo. Então, fique ligado aí! Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entrar no gráfico de quatro horas, feito o que está acontecendo com o Bitcoin. Nesse exato momento, o Bitcoin está sofrendo um dump aqui, pessoal. Tem dois motivos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu vi os dois motivos aqui quase inévitamente em tempo real. Eu queria mostrar para vocês a minha opinião aqui por que isso aqui está ocorrendo. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, pessoal. O Bitcoin, desde o último topo, o Bitcoin aqui então já caiu cerca de, vamos ver aqui, cerca de 5%. Se a gente olhar no gráfico de quatro horas, de uma hora, na verdade, a gente pode ver que o tombo foi ainda maior. Se eu puxar aqui, então, desse topo aqui, o último topo que o Bitcoin fez, que foi nessa região aqui, a gente pode ver que o Bitcoin caiu cerca de, agora, 6,6%. E está se recuperando aqui agora no gráfico de uma hora. Vamos torcer para ele poder ficar acima dessa região aqui dos 2.000, dessa região aqui dos 2.450. Seria muito importante ficar acima aqui dessa região aqui dos 2.450, porque se o Bitcoin romper essa zona aqui de suporte, pessoal, a gente pode ver aqui o tombo ser ainda maior. Então, vamos ficar atentos aqui para ver o que acontecer. Bom, tem dois motivos aqui, na minha opinião, por que isso acontecendo, pessoal. Primeiro aqui, eu vi em tempo real o gráfico aqui da CME aqui. Teve esse gapzinho no final de semana, aconteceu aqui no gráfico da CME. Eu ia falar isso aqui do vídeo hoje, esse dump começou no momento que eu estava fazendo o vídeo aqui. Tem que ter uma diferença bem grande aqui na CME agora. O Bitcoin está em 2.500, a CME 2.580. E aqui no gráfico do Bitstamp, o Bitcoin está em 2.700. Então, possivelmente, o Bitcoin vai cair um pouquinho mais aqui para essa região 2.500, 2.600. E seria muito importante ele ficar acima da região 2.500, 2.450, porque a gente pode ver de novo um tombo mais embaixo. Então, o primeiro motivo aqui que eu vi foi a CME aqui, realmente, quando abriu. Hoje, ela abriu já caindo, fechando esse gap aqui de forma violenta. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que eu vi aqui, pessoal, se a gente puxar aqui esse indicador, que é o índice de força relativa do Bitcoin, o RSI, a gente pode ver que o preço do Bitcoin aqui está subindo, enquanto a gente vê aqui o indicador do RSI caindo. Então, eu tive uma divergência baixista aqui que tomou forma. Então, o cenário aqui realmente tomou forma. E, possivelmente, isso aqui é uma coisa que eu ia falar no vídeo hoje para ficar atento com o preço do Bitcoin. E, realmente, isso aqui aconteceu. Então, para mim, esses dois motivos aqui estão. Mas, pessoal, eu não estou muito preocupado aqui com esse dumping do Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin está em uma crescente aqui bem importante. Eu acho que isso aqui é completamente normal. E 5% não é nada. A gente pode ver ainda dumps muito maiores ocorrendo no Bitcoin, de 30%. Isso aqui pode acontecer aqui agora. Mas vamos olhar aqui alguns pontos do gráfico para poder ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir. Primeiro, pessoal, eu queria falar o seguinte. Desde o último vídeo do canal que eu comentei que o Bitcoin testaria a região aqui do CPR. Essa região aqui do CPR que eu mostrei no último vídeo. Vamos puxar aqui o CPR mensal. O Bitcoin foi buscar exatamente esse alvo aqui na região dos 24.238. Eu falei no último vídeo. Eu mostrei, inclusive, nesse último vídeo aqui, um target aqui nessa região, tá? Então, com ganho aqui, por exemplo, de 4% pelo menos, uma abertura aqui. Na verdade, o Bitcoin fez um pouquinho, um caminho um pouquinho diferente aqui, tá? Mas ele foi exatamente no meu alvo nessa região aqui dos 24.278 dólares, tá? Então, o CPR está fenomenal, pessoal. O Bitcoin teria talvez aqui um próximo suporte nessa região do CPR. Contudo, eu não acho que é uma região que tem um suporte muito bom aqui, essa região dos 21.969, porque se a gente puxar aqui de novo o VPDR, a gente pode ver aqui no gráfico do VPDR, que essa região aqui, o Bitcoin não tem tanto volume de negociação. A gente teria um pouquinho mais abaixo aqui nessa região dos 20.700, seria interessante, 20.600, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin possa aqui ter um suportezinho, nem que seja pequeno nessa região do CPR, porque o CPR está acertando tanto, né? Que, conforme eu mostrei, ao longo das últimas semanas aqui, o CPR tem sido zonas de suporte e também zonas de resistência para o Bitcoin muito importantes, né? Então, para mim, essa zona do CPR aqui seria um suporte bem interessante, tá? Então, essa é a minha que a gente olhar aqui, o nível de negociação maior aqui no CPR, a gente tem agora aqui na região dos 23.000, que é onde o Bitcoin estava aqui, né? Fazendo uma confluência aqui, entrando para os 23.000. Então, é a maior zona de negociação aqui, até o momento, aqui nessa região, tá? Então, vamos ficar atentos no que vai acontecer com o Bitcoin aqui agora, pessoal. Estou realmente aqui ansioso para ver acontecer, tá? Se ele quebrasse a região aqui, a gente poderia ver níveis mais abaixo. Mas eu acho que ainda assim, a minha opinião de curto prazo, que agora, se a gente ver o Bitcoin rompendo essa região aqui do R2 aqui do CPR, nesses 24.238 dólares, a gente poderia ver o Bitcoin aqui, meu próximo alvo seria essa região aqui dos 28.616 dólares, pessoal. Então, fiquem atentos aqui, tá? De forma, uma análise bem simples para você aqui, tá? Vou fazer uma análise mais completa, mas análise simples. Bitcoin quebrando essa região aqui dos 24.238, confirmando isso aqui, a gente vai ver o Bitcoin com certeza aqui chegando na região dos 28.613, tá? Que é um próximo alvo para mim aqui. E com todas as notícias bullish do Bitcoin, tá, pessoal? Para mim, isso aqui não está me surpreendendo. Tem muita empresa, muita instituição botando dinheiro com o Bitcoin, tem empresas esperando o Bitcoin sofrer um dump para poder comprar. Isso aqui é uma oportunidade para várias pessoas poderem entrar com o Bitcoin, né? Comprar um Bitcoin um pouquinho mais barato, tá? Mas vamos olhar aqui um pouquinho, eu vou tirar aqui o VPVR, eu vou mostrar para vocês algumas linhas interessantes aqui, eu desenhei, tá, no gráfico. Bom, a gente tem aqui o seguinte, ó, eu vou tirar aqui, na verdade, esse canal, porque eu ia mostrar no vídeo aqui, ó, o Bitcoin quebrou esse canal aqui, então seria importante eu falar no vídeo de hoje, que seria importante ter um suporte nesse canal aqui, tá, e o Bitcoin já rompeu, né, esse canal aqui, então, não vou nem aqui, não vou nem falar muito disso aqui agora, tá? Esses trangos aqui eu falei no último vídeo também, o Bitcoin já rompeu, eu vou deletando isso aqui tudo, porque vai limpando um pouquinho mais o gráfico. Se a gente puxar aqui uma linha, ó, desde lá de novembro mais ou menos, vamos puxar essa linha aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin, ele tem aqui, ó, uma, tá seguindo aqui essa linha de resistência aqui para o Bitcoin, né, e, curiosamente, essa linha, pessoal, aqui, se a gente olhar no gráfico não logaritmo, gráfico normal, aqui, a gente pode ver que o Bitcoin teve uma, essa linha ficou junto com o CPR aqui, né, foi bem curioso, e o Bitcoin teve uma resistência, bateu exatamente aqui em cima, ó, dessa linha aqui depois, né, atingiu o CPR primeiro no primeiro alvo, depois rompeu aqui o CPR e atingiu essa linha de tendência aqui de alta aqui, tá, de resistência, né, na verdade, né, então, essa linha de resistência aqui seria bem importante você acompanhar também aqui, se o Bitcoin cair, pessoal, a questão também a gente tem uma linha de suporte que é importante, né, se a gente olhar aqui desde a, de, desde aqui de, quando é que começou essa aqui? Desde outubro mais ou menos, então, a gente teria, se o Bitcoin cair aqui fortemente, a gente poderia ver o Bitcoin aqui retestar essa região dos 20 mil dólares aqui, tá, então, vamos olhar aqui no gráfico de novo, se eu puxar aqui, até eu puxar o diário fica mais fácil a gente ver, tá, se o Bitcoin aqui começar a, a corrigir aqui fortemente, a gente poderia ver o Bitcoin, se ele romper aqui essa região do CPR aqui do R1, né, na região dos 21, 969 dólares, a gente poderia ver o Bitcoin testar a região dos 20 mil dólares, que está ali nessa linha aqui, ó, exatamente aqui, que foi o último nível, se eu puxar aqui o CPR, ó, desculpa, o VPVR, a gente pode ver que esse nível aqui, ó, dos 19.200 dólares, o Bitcoin poderia, de novo aqui no gráfico, quando a gente ver, poderia voltar a testar essa região aqui, tá, isso aqui, obviamente, não vai acontecer, né, em um, dois dias, poderia o Bitcoin ainda ter um tipo de, voltar a subir aqui um pouquinho, testar de novo essa região aqui, e ter aqui retestar essa região dos 20 mil dólares, tá, isso aqui, possivelmente, eu acho que é um cenário possível, pessoal, porque seria importante o Bitcoin testar a região dos 20 mil dólares, e confirmar que ele realmente, né, pessoal, ó, testei os 20 mil dólares, estou pronto para subir, tá, seria muito importante o Bitcoin fazer isso, e também a gente tem os gaps também, que você tem que ficar atento aqui, tá, que eu queria deixar claro aqui de novo, tem outros gaps mais embaixo aqui, lá para a região dos 17 mil dólares, que é importante ficar atento, tá, eu não estou dizendo que o Bitcoin vai buscar esses gaps aqui, mas são regiões que você deve ficar atento, que o Bitcoin, devido a volatilidade toda que o Bitcoin tem, ele pode sim buscar, tá, é pouco provável, mas pode, tá bom, então, para mim aqui, ó, se o Bitcoin romper essa região aqui dos 21 mil, 900 dólares, tá, a gente poderia buscar aqui, retestar a região dos 20 mil dólares, aqui nessa linha de tendência de alta aqui, né, se o Bitcoin romper esse padrão aqui para cima, rompendo o R2 e CPR, para mim o próximo alvo aqui, seria a região dos 28 mil 613 dólares, pessoal, tá bom, então, eu estou bastante bullion com o Bitcoin, apesar desse tampo aqui, tá, isso aqui para mim é completamente normal, o que é importante a gente acompanhar esses níveis aqui, tá, o CPR, tá, no R1, que tem funcionado bastante aqui para mim, né, outros níveis aqui também do VPVR, também são interessantes de acompanhar, infelizmente, pessoal, esse indicador do VPVR não é um indicador gratuito, então, não são muitas pessoas que podem usar, tá, se você quiser usar o Trend View, vou deixar aqui no link na descrição, tá, a página de bônus, tem todas as ferramentas que eu uso, tem as corretoras que eu uso também, com bônus para você usar, com margem gratuita, então, vale muito a pena você olhar essa página, que eu vou deixar no link na descrição aqui também, no comentário fixado do canal, beleza, então, pessoal, essa aqui é minha análise bem curta do Bitcoin, tá, não vou entrar muito em detalhe aqui, tá, vamos acompanhar esses níveis, para ver para onde o Bitcoin pode ir aqui agora, pode ser um ponto importante para mim, se o Bitcoin aqui, agora, se ele tiver um suporte na região aqui, vamos botar no gráfico de 4 horas, não fica mais fácil de ver, se o Bitcoin tiver um suporte, que manter esse suporte na região dos, dos 22.500 dólares, vou olhar o gráfico da CME aqui agora, subir um pouquinho mais, a CME está tendo uma, já está tendo uma, uma resposta positiva aqui na CME também, então o Bitcoin ficando aqui acima agora dos 22.500 dólares, pode ser até um ponto bom de compra, tá, do Bitcoin, tá, eu estou considerando até entrar com um pouquinho de capital com o Bitcoin aqui, para poder, né, se o Bitcoin romper essa região do R2 aqui, a gente poder ter, uma, um, aproveitar essa onda aqui do Bitcoin para esse próximo alvo, porque o Bitcoin está extremamente bullish, na minha opinião, ele poderia testar isso aqui, antes de ter uma correção drástica, eu acho que uma correção drástica para o Bitcoin, está por vir, tá pessoal, isso aqui não estou descartando, vou entrar no gráfico aqui do, do, do BX aqui, tá, para a gente poder ver, aqui ó, conforme eu montei outros vídeos do canal, a gente pode ver o seguinte ó, Bitcoin, no passado aqui, o Bitcoin testou essa média móvel exponencial de 20 períodos, tá, de 20 semanas, então, o Bitcoin rompeu aqui ó, ele tinha rompido a última, última alta histórica aqui, lá de 2013, né, ele rompeu em 2017, e ele caiu cerca de 30%, tá, depois ele testou essa média, essa, essa alta histórica de novo aqui, depois de testar de novo, o Bitcoin começou a subir, Por isso que eu comentei em um dos vídeos do canal que eu comentei que seria importante o Bitcoin ficar duas semanas acima da região dos 20 mil dólares para a gente confirmar realmente o momento aqui que o Bitcoin vai entrar num ciclo aqui, na quarta fase do Bitcoin, para passar inclusive dos 100 mil dólares, tá pessoal? Isso aqui para mim, o Bitcoin confirmando duas semanas acima disso aqui, a gente veria o Bitcoin com certeza, aqui atingir outros níveis conforme a gente viu lá em 2017, 2018, tá? Então é isso, pessoal. Só falando de altcoins rapidamente aqui, tá? No gráfico de dominância do Bitcoin, a gente pode ver que a dominância do Bitcoin está extremamente forte, então não vou comentar muito sobre altcoins nesse vídeo aqui ainda, né? Eu falei no vídeo anterior do canal, vou deixar aqui o link aqui em cima para você ver, esse vídeo é muito importante, você que não assistiu aqui esse vídeo ainda, assista esse vídeo porque eu estou explicando quando você entrar com altcoins, tá? Porque agora até o momento o Bitcoin está dando o show dele, enquanto o Bitcoin não acabar o show dele, eu aconselho você a esperar para você não ser pego de surpresa, tá? Eu quero fazer uma análise do Ethereum rapidamente, não queria alongar muito esse vídeo aqui, pessoal. Vamos entrar no Ethereum aqui em relação ao Bitcoin. Bom, aqui no gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente pode ver o seguinte, o Ethereum teve um suporte aqui interessante nesse último fundo aqui, em relação ao Bitcoin, agora seria interessante o Ethereum ver se ele vai poder aqui, ele vai testar esse último, esse último suporte aqui que é bem forte aqui nessa região aqui dos 0.0255 aqui, Bitcoins, tá? Seria interessante ele ver aqui se ele vai cair um pouquinho mais, isso aqui pode acontecer, tá? Mas eu não vou ficar aqui muito tempo aqui no gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin, vou entrar no gráfico do Ethereum em relação ao dólar, que eu acho que tem algo bem interessante acontecendo. O Ethereum quebrou uma região de suporte aqui muito importante, tá? Então ele poderia testar aqui agora para mim, o Ethereum poderia testar essa linha aqui na região dos quase 600 dólares, poderia cair aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Até um pouquinho menos aqui, 589, o Ethereum poderia testar aqui. Por que, pessoal? A gente pode ver que o Ethereum nessa subida aqui, sempre que ele subia, ele testava de novo esse último topo aqui, tá? Então ele fez isso aqui, depois subiu de novo, testou esse último topo. Agora que nesse caso aqui o Ethereum subiu, ele testou o último topo e quebrou fora aqui, tá? Então ele realmente quebrou essa zona de suporte. Então para mim o Ethereum poderia aqui, o Ethereum em relação ao dólar, ele poderia cair aqui para a região dos 600 dólares ou 589 aqui mais ou menos, tá? Então essa aqui é a minha análise rapidamente em relação ao Ethereum. O vídeo de hoje foi um pouco bagunçado, pessoal, porque muita informação, né? O Bitcoin começou a cair fortemente aqui, eu queria atualizar todo mundo, tá? Então eu vou fazer um vídeo amanhã mais completo sobre alguns pontos bem importantes aqui, tá? Uma análise mais completa do Bitcoin. Então para você não perder os vídeos do canal, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever e ativar todas as notificações. E eu vejo você então muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho